E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês mais um vídeo de curiosidades rápidas sobre B10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem né galera, eu vou divulgar aqui que está acontecendo nessa semana a Semana 10. Ah Daniel, o que é a Semana 10? Meu Deus, eu não sei o que é isso, me explica por favor, calma meu pequeno gafanhoto, vou explicar, vou explicar. A Semana 10, nada mais nada menos que é um evento que tá acontecendo aí no canal Relógio Esquisito. No caso, eu tô participando dos vídeos do canal essa semana, tem todas as séries dele, né? O Análise Esquisita, o Superavendras com o Leme Pui, eu tô participando de lá e tudo mais. Pra comemorar essa décima semana aí do canal Relógio Esquisito, pra quem não sabe o canal muito da hora de B10, é porque tem muito inscrito novo, né? Talvez não conheça o canal deles, é bom sempre estar divulgando aí, que eles fazem parte da União 10, que é o meu grupo, com as parcerias dos canais de B10. Aí a gente tá fazendo esse evento, então participa aí, vamos lá assistir, deixar o like, o canal do Relógio Esquisito, porque essa semana 10 tá muito da hora. Beleza, mas chega de divulgação e bora pro vídeo! De novo! Nossa, eu falei de novo, como se eu não tivesse falado antes. Todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí do B10, com informações veritas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de B10 ao ar, e ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Dereck Ward, Darwin McDuff, Matthew Wayne. Então, dito isso, vamos lá! 1. O Infinito é uma liga de metal extremamente forte criada pelos tetramentes. 2. A única razão pela qual o carro do Kevin sobreviveu a todos os golpes anteriores, e ainda tá inteiro, é por causa do seu bloco de motor Coro V construído com o Infinito. 3. Os Pripyatons B, que é a espécie do NRG, são alienígenas humanoides físicos que irradiam energia pura, vermelha e radioativa ao redor dos seus corpos. Ou seja, mesmo eles sendo feitos de energia e tudo mais, eles não são seres impalpáveis, entendeu? Você pode sim tocar neles, eles são palpáveis ali, você dá um soco, não vai atravessar, né? Vai ficar ali, sólido no corpo dele, por causa que eles são seres físicos, só que feitos de NRG, entendeu? 4. Ainda sobre o NRG, ele é imune a ser controlado pelo Vladat, através de suas corrupturas, por imitar a radiação de uma estrela. 5. Na linha do tempo de Vilgax Atax, como eu falei, não é uma curiosidade parecida em outro vídeo de Curiosas Rápidas, a lenda dos Cristal Sapiens vivendo em Moral Oteses é realmente verdadeira. Isso significa que, ao contrário da linha do tempo clássica, Sugilito não é o único Cristal Sapien existente, sem contar ao Cromatic, é claro, nem ao Guardião de Petrópia e seu povo. 6. Bom, existe um pop-up de Ben 10 que diz que o Ken, o irmão da Gwen, é uma pessoa muito querida por Ben, tanto que isso é notório, já que o Ben 10.000 nomeou o nome do filho dele com uma homenagem ao primo dele, o Ken. E no primeiro episódio do Ben 10 clássico, e então eram 10, o Ben fica frustrado ao ver a Gwen no trailer do Vomax e ele pergunta o que ela está fazendo ali. Aí o Vomax, ele responde, ah, achei que seria bom se sua prima viesse conosco esse verão. Aí a gente poderia teorizar que o Ben ficou com raiva ali da Gwen, por causa que ele poderia estar esperando que fosse uma outra pessoa, talvez o Ken, por causa que ele prefere o Ken do que a Gwen. Mas isso é só teoria, mas assim, o motivo de o Ben estar frustrado, ele dizer, ah, não, esse vai ser o pior verão da minha vida, é por causa que a Gwen está lá, né? Porque a gente sabe que o Ben agora tem uma rixa ali de muito tempo, por causa do aniversário, tem que dividir o aniversário no mesmo dia. Aí ele já tem essa rixa, aí imagina aí, você ter uma rivalidade com uma pessoa, aí tem que passar o verão todo com ela, entendeu? Em vez de ser uma pessoa que você gosta, que você se dá bem, como o Ben tem essa relação com o Ken, entendeu? Aí por isso que o Ben ficou frustrado lá e tudo mais, só que a gente sabe que mudou isso aí por causa que ele disse que foi o melhor verão da vida dele por causa do Omnitrix, né? Então compensou a lei, mas é isso. 7. Os poderes de geração de metal do Bashmoth foram escolhidos como referência aos poderes de absorção de matéria do Kevin na quantidade original. 8. O nome do Enormossauro no reboot foi dado por uma menininha, né? Que estava observando o Ben ali, tentar nomear o Enormossauro. E os nomes que o Ben mencionou foram esses. Vou chamar esse aqui de Gigantogarto. Não, não é bom. Iguano Monstro. Não é fraco. E com o Arrajato foi uma situação parecida que no reboot parece que é assim, né? O Ben fica chutando os nomes, chutando, 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 pra ver qual que dá bom. Aí no caso do Arrajato, o Ben e a Gwen nomearam na mesma hora, simultaneamente. Eu acho que isso nunca aconteceu, desde o nome, assim, na mesma hora. E os nomes que o Ben mencionou foram esses. Montego, foguete, ultima! 10. Nenhum Ben 10.000 segue ali as crenças do Asimuth. Ou seja, o Asimuth, ele quer que tenha a paz intergaláctica, né? E que os seres, eles sintam na pele o que é ser outro ser. Tá, Asimuth é de paz intergaláctica. A gente sabe que o Ben, ele manda muito bem nisso, né? Por causa que ele fez ali a paz intergaláctica da maneira dele. No caso, salvando o mundo, salvando o universo, sendo o herói. Isso ali trouxe a paz intergaláctica. Mas no sentido, assim, de eles saber o que é ser na pele de outro ser, o Ben 10.000 faz de uma maneira bem diferente. Por causa que o Ben 10.000 do clássico tem nanomáquinas pra aprimorar as habilidades dos aliens. Isso já não é uma coisa, assim, natural. Então, isso já foge do que o Asimuth queria pro Omnitrix. Que é uma coisa, assim, ser natural. Ser exatamente o que é ser na pele de outro ser. Não ter uns negócios, assim, a mais. Aí o Ben Supremo, da mesma forma. É porque o Asimuth já não gostava do Omnitrix por causa dos Supremes que se iriam implorar pra problemas. Aí, com o Ben Supremo, ele não sabe nem o que é sentir na pele de outro ser. Por causa que ele nem vira o alien, ele só deu os poderes. E ele faz isso só pra deixar o Asimuth furioso, né? Porque ele até fala, não, eu vou adicionar uns aliens nozaki pro Super Omnitrix do Ben 16 anos pra deixar o Asimuth com raiva, tá ligado? Ele gosta de zoar o Asimuth. E no universo, o B10.000, mesmo o Asimuth dizendo assim, não, eu tô feliz pelo Ben, ele tá se divertindo de novo e tudo mais, né? Só que, mesmo assim, não quer dizer que ele concorde com as fusões. Porque as fusões é a mesma forma. Tipo, ele tá sentindo na pele o que é ser um ser fundido com outro ser, entendeu? Então, todas essas vibes aí, ele tira aí a crença do Asimuth. E nem o B10.000 segue isso. Até o B10.000 aí de Omni Hero, que eu não vou dar spoiler, porque senão o Igor do Omni Hero me mata, né? Mas vocês vão ver lá futuramente como é. Mas, então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. E lembrando que a gente tá quase batendo aí os 100.000. Cara, é sério, eu prometo pra vocês que quando bater os 100.000, esse canal vai melhorar de uma maneira absurda. Eu tenho muitos planos, né? Destiny Heroes vai chegar, uma ou outra, a gente vai conseguir terminar a animação. Que tá demorando, galera. Tá demorando, mas é porque é complicado mesmo. A equipe tá pouca ainda, né, dos animadores. Mas mesmo assim, eles estão dando duro de si. E vai ser uma série muito boa, viu? Também tem vários outros vídeos pra fazer aí. Deve ser muito dauro o canal, viu? Então, hashtag rumo ao 100.000. Eu quero bater os 100.000 até maio, né? Minha meta esse ano. E é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!